salve molecada mais um vídeo aqui pra vocês da saga das rodas só que dessa vez é a saga de eu fazendo a entrega das antigas rodas aro 15 e pelo incrível que pareça elas vão pra um carro que eu sou louco apaixonado desde sempre que é o Renault Twingo tô aqui com meu amiguinho e tô indo lá no Niva encontrar o Vitão o Vitão ele é dono de um Twingo e o Instagram dele é o Twingo do Quintano vai tá aí na descrição vamos lá chegamos aqui no nível e o Perebinha aqui o Perebinha vem aqui desde filhote mas vamos ver a reação dele aqui ao ver o Niva agora hein faz é deve fazer uns cinco meses que ele não vem aqui o cachorro só tem nove pra cara dele ao ver eu não vou crescer um pouquinho né é só galera voltando aqui ó já tô com o Vitão só rapaziada firmeza com o filipoides ali até isso mano o cara passou com perfume isso aí tá de repente derrependimento eu sou muito boa para fumar um top tô aqui na Niva a gente tá fechando a roda uma coisa que eu já que eu tinha visto com o Vitão ontem que era que tipo o center cap aqui do up é 57 e um quebradinho e o da Renault é 60 então a gente já tava meio que esperando que fosse ficar assim mas essa é a ideia que vai ficar aí vai ter que abrir um pouco aquele centro lá ele colocou aqui a capinha nossa manda pico colocou a capinha aqui aí vai ter que abrir um pouquinho esse centro aqui para ele alcançar a espaço para ele crescer aqui ó uma polegada no Twingueira já como vai como ficaria é impressionante né quando você muda a roda a postura inteira do carro muda né tudo impressionante 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 e esse daqui ó o carro dele é todo mexido tem tudo mas só falta roda aí eu vou tomar uma coisa que eu tô fazendo isso aqui escondido da minha só vou poder forçar isso aqui depois que eu quero ver o possível então é isso vamos o nível tá terminando de atender um cliente lá e a gente vai conversar com ele como que é o esquema aqui para conseguir abrir eu sei que isso aqui é bem simples mas vamos ver se ele se ele faz que às vezes simples se torna complicado é uma coisa simples mas tem que ser feita por exemplo é uma diferença de três milímetros então tem que tirar um e-mail aqui vantagem uma roda de ferro se fosse uma roda de alumínio se você fosse tirar um e-mail aí na abertura dependendo da roda mas geralmente roda de alumínio o o centro da roda sempre é grande é grande para você usar o anel centralizador é que o cara quando faz a roda de ferro ele imagina que vai ter os retardados querendo colocar em outro cara pois é isso já já retorna aqui com o nível vamos ver o que é que ele vai imagina isso aqui nas campagas negativas dando pit aqui ó oi isso aqui esse aqui é a campagem negativa que você faz na traseira é só a roelinha também virou acabou de virar a bronzinha barulheira aí tá top não a porta de uma cor a lanterna de outra cor também não tá funcionar é isso aí olá a amiga do perebinha nem olha mais é isso vamos esperar que o nível aqui para a gente ver o ultimato aqui ó a gente tá conversando aqui com o nível que o nível tá aprontando aqui mano pegou a minha roda e metade metade já tá paga metade já tá paga então brincadeira brincadeira mas olha isso aqui ó ó como eu falei a minha essa daqui era do miolo da Renault então dá certinho sem precisar abrir e a gente tá deixando aqui ó mano olha que coisa de roda linda hein velho é que assim você vai ver como a gente faz um acerto mais fino já no caso do twingo pegou né coisa dos cinco milímetros que assim essa roda a gente trabalhou na sua isso né então esse esse parâmetro é porque tipo assim você não é um cara que chega a larga roda e pau no gato você vai faz a roda para cada carro não tem receita toda a engenharia é feita em cima de um projeto específico né que por exemplo eu pedi eu pedi para ele colocar mais para fora aqui ele falou não vou colocar mais para fora porque sua roda ele tem que ter ele também olha a questão da segurança a sua roda também tem que ter um limite aqui você pega aqui ó ele colocou mas para fora não mas para dentro possível ele solta esse miolo e se ele colocasse tudo para dentro ele ia pegar em nada aqui sim aí ele ia ficar só na pontinha ele falou não vou fazer isso não ele é assim ó não não é seguro não vou fazer ele costuma falar muito que tipo isso aqui é meu nome sim lógico ninguém nunca se acidentou isso ninguém nunca se acidentou nem nada a saldo do cara é perfeita mano não tem que falar não olha aí ó só aqui ó o meu nome isso aqui é escaminha né é escama de peixe cara fala que é uma moeda em cima da outra aí tu louco você tá vendo ela na construção e ela solta internaia é muito bem construído é muito bem construído e a galera fala tipo ai eu tenho medo eu sou zero medo velho também imagina assim ó se é o que eu quero eu quero meu carro desse jeito o verde agora na 16 você não consegue senão você tem que trazer pneu de fora é uma merda né que ficaria doido mas corta lata não que ficaria louco né mas eu sei que eu ia mano imagina isso aqui segura aqui para mim o copinho e ele e o e aí e aí e aí é por isso que esse bicho veio só para segurar essa roda é e comer de graça e comer de graça vamos lá a gente vai conversar aqui quando agora para ver como a como a gente vai fazer para abrir o centro lá daquela roda 15 e ele tá com o pneu aqui ó vamos só para a galera entender aqui ó o negócio segura aí coloca o pneu encochado só para vocês verem ó o drama no drama o drama liama é não dá certo não é não dá quero ver não dá e calma aí que é município que vai calma aí não já na e aqui é besteirinha para ele vamos lá vamos conversar com o livro aqui para ver como que vai ser a questão de abrir o centro capzinho ali não sei nem seu nome certo disso é que sem ter o cap é tipo a calotinha calotinha é o furo da roda é o meu homem é o teu meio tá galera voltando aqui a gente já fez o teste do do carro de tudo vai ter que cozinhar o miolo da roda e agora a gente vai colocar o pneu para fazer o teste olha isso aqui espera aí e aí e aí é soft com o bruleiro ser o grupo de gato que fala olhei em pouco tolas e aí tem do meio de e navolley eu tenho contar a cada vez de um Well, oh, e é mesmo. Oh, é mesmo. Não Olha o que eu thema dou, igual de você que ela foi, eu dei uma Onde eu disse, então e eu ela disse que Ficou bonito, hein, mano? Eita que pariu, velho. Sabe o que é legal? Que essa medida ali não vai fugir daquele diâmetro lá, ó. É. Aí o velocímetro também nem altera. Nem altera nem nada. Tipo, ele vai... Esse pneu vai ficar exatamente a distância de borracha a borracha desse daqui que é a medida original, velho. Putz grilo, ó. Vai faltar um do lado do outro lá agora que você vê. Olha, mano, que coisa da hora, hein, velho. Olha. Ô, parece a minha roda? Mano, nem parece a minha roda, mano. É isso que eu falei pra você. Isso que eu me indiquei pra você, velho. Só que é aquele negócio, velho. Só que ia ficar perdidinho dentro da caixa de rodadouro. Eu te indiquei 1,7550. Mas... Mas, fala aí, não vai. Vamos montar lá agora pra você ver? Não, não. Vamos lá. Aí, no lugar de eu vender a roda, eu vou acabar comprando pneu. É a mesma altura. Mesma medida. Mano do céu. Vai tomar, mano. Eu acho que ele caiu antes e depois do seu pneu. Putz merda, hein, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá bonito demais, mano. Olha que pariu. Olha o pneu. Ele não comprou esse pneu zero, não. Ele comprou o usado. Olha isso aqui, ó. Zero. Novo. Esse pneu rodou... Dois meses. Fiquem ligados nos próximos capítulos de... A sangue antes de roda. Cenas pros próximos capítulos. Acompanha aí no canal. Se inscreva também. Eu não peço inscrição pra mim, nem like, nem nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Se inscreva aqui no canal do Garage do Quintano. Não. Já falou errado. É Oficina do Quintano. Garagem do Quintano. Ele vai fazer o serviço de alargar o buraco do outro aqui. O Niva, ele faz isso aí. Quem quiser também. Quem quiser vir alargar a rodinha aqui, vem. Alargar o buraco também. Tem do jeito que você quiser aí. É isso. Vamos. Valeu, galera. Até mais.